Ele transformou a paixão por cerveja num grande negócio. Através do seu bar, misturando o conceito de botiquim com gastronomia de primeira qualidade, nasceu a cervejaria original. Nosso entrevistado de hoje é Evandro Santos. Tudo bem? Tudo bem. Eu sempre costumo dizer que fazer um negócio, criar um negócio é uma dificuldade. Agora, reinventar um negócio não é uma tarefa fácil, né Evandro? Sem dúvida. A gente está nesse processo ainda, né, de reinvenção, porque tem uma maturação. A cervejaria original, ela nasceu com o conceito e por que a mudança alterar no meio do caminho? Certo. A gente começou a perceber o perfil do mercado, aonde a cervejaria original estava inserida hoje, em Florianópolis, né, que fica ao lado do Shopping Beira Mar, e essa percepção é que fez a gente analisar o mercado. Havia uma evolução muito grande das cervejas artesanais e especiais, por interesse dos brasileiros e das pessoas de uma forma geral, e a gente começou a perceber que a gente poderia fazer um ambiente mais sofisticado com uma qualidade de gastronomia, como você comentou, uma qualidade de serviço e principalmente uma infinidade de rótulos de cerveja. Esse processo de cervejas artesanais foi encabeçado há um tempo atrás pela cervejaria Aisman de Blumenau, que se transformou em referência e foi adquirida por uma grande cervejaria. Hoje, fazer cerveja artesanal em Santa Catarina é um bom negócio? Então, a gente tem percebido o crescimento de várias cervejarias a nível Brasil, não só em Santa Catarina. Santa Catarina está sendo um dos berços, inclusive está se transformando num negócio turístico, que são os roteiros das cervejarias em vários lugares do Brasil. Inclusive já há uma associação para cuidar desse tipo de negócio? Sem dúvida. Então, o que acontece? O problema que é, como o Brasil em qualquer segmento, as dificuldades de tributação e tal, eles enfrentam alguns problemas porque eles são considerados, mesmo sendo micro cervejaria, são considerados como uma BEV, uma grande companhia. Então, isso também dificulta um pouco. Mas é um bom negócio porque você vê várias crescendo, várias criando produto, mas como em qualquer negócio que está em crescimento, os melhores, com os melhores produtos, com a melhor qualidade de marketing é que vai sobreviver no mercado. Hoje nós estamos recebendo Evandro Santos, ele que está à frente da cervejaria original, que é referência hoje em arte da cerveja. O amante da cerveja, que antigamente gostava apenas de tomar aquela cerveja estupidamente gelada, está alterando, né? Hoje o sabor da cerveja, ele vem tomando uma proporção bem diferente. Sem dúvida. Hoje o consumidor de cerveja é o consumidor que já toma e está ambientado com o vinho. E a gente está tentando trazer com esse novo conceito de cervejaria, que a gente já trabalha com cervejas tradicionais, como a gente pode dizer, trazer esse cara para o universo das cervejas especiais, artesanais. Porque hoje você tem variações de paladar, de sabor, de mistura infinitamente... Quando a gente fala de cervejarias caseiras, essas pequenas cervejarias, existem sabores muito diferentes, muito especiais, muito peculiares. Aí entra a parte da harmonização com a gastronomia, que é o que eu vejo vocês implantarem muito na cervejaria original. Sim, também. A gente pode fazer um paralelo ao vinho. O vinho já tem um mercado constituído, que também ele conquistou nesses últimos anos, porque era um mercado incipiente e que teve um crescimento absurdo nos últimos anos. É a mesma coisa. A gente tem os produtos, a gente tem a comida, você tem a necessidade de fazer a harmonização para você fazer a experiência da pessoa dentro do ambiente maior do que simplesmente ir lá e comer. Bom, quase uma hora da tarde, é hora de a gente falar um pouquinho sobre a nossa sobremesa especial. Os sorvetes Treoto Gelato são produzidos em Santa Catarina, com ingredientes de altíssima qualidade. Você encontra Treoto Gelato nos melhores restaurantes da Grande Florianópolis, entre ele no Atalib, o Bate-Ponto, e agora também na cidade de Blumenau. Hoje a gente teve o prazer de conversar com o Evandro Santos, ele que é um legítimo incentivador das cervejas artesanais de Santa Catarina. E na cervejaria original, não só aí, esse universo catarinense, mas de todo o mundo. Quantos rótulos a gente encontra lá? Hoje a gente está com 240 rótulos e 6 estilos de chope. É importante sempre lembrar, se você for beber, não dirija, isso é muito importante. Afinal de contas, o prazer de degustar uma boa bebida requer também muita responsabilidade. Sem dúvida. Hoje as cervejarias acabam usando sempre o slogan, beba menos, mas beba melhor. Então esse é um... Depois dessa, uma boa dica para você de casa. Obrigado pela sua vinda. É isso, foi um prazer. Forte abraço, a gente vai ficando por aqui. Um excelente sábado, a gente se encontra no próximo sábado, ao meio dia e 30, aqui no SBT Santa Catarina. E o nosso programa também é transmitido pelo canal 20 da NET de Florianópolis, pela TV Primer e também pela TV Mocinha da cidade de Balneário Cambreu. Forte abraço, tchau!